Imagina você chegar aqui na Samuel Veículos, ter esse estoque bárbaro, escolher o carro que você quiser, tendo uma taxa especial de negociação e começar a pagar só daqui 90 dias. É possível! Então vem pra cá pra você negociar e aproveitar essa super ação de vendas que tá rolando por aqui. E aí você vai escolher aquele carro dos seus sonhos, como esse aí ó, que você tá conferindo a partir de agora, um Discovery Sport 2019 SE Turbo Diesel. E esse aí ó, que tá com só 40 mil quilômetros rodados, eu vou contar. Esse carro tá numa promoção muito especial, mas tá muito abaixo da FIPE, gente. O pessoal não deixou de falar o preço não, mas tá muito abaixo da FIPE e tá entrando sim nessa ação de vendas, onde você pode financiar pagando só daqui 90 dias. Esse Compass S2022, que você tá conferindo aí, também tá nessa ação de vendas, 19 mil quilômetros rodados sim! Naquela cor especial que todo mundo acha maravilhoso e é maravilhoso, né? Vamos conferir um outro Jeep agora? Esse aí é o Commander 2022, é um Turbo Diesel Limited. O pessoal ama Jeep. Aliás, aqui na Samuel Veículos tem muito Jeep pra você escolher, tá? Esse aí é um 2022, é o maior sucesso da loja e também tá na ação de vendas, onde você tem taxas especiais e vai começar a pagar só daqui 90 dias. E quando a gente fala de Samuel Veículos, a gente fala de zero quilômetro a pronta entrega também. Gostou? Então vem pra cá e aproveita. Um estoque lindo, maravilhoso de nacionais e importados pra você conferir. É Samuel Veículos, você já sabe aqui da negócio. Tchau, tchau.